Bom dia e a gente vai passear na quinta da regaleira e depois a gente vai dar uma voltinha no centro de Sintra. A gente vai a pé, né? Agora. Vai para o meu GPS? Não, porque nós temos um GPS humano que já estive aqui três vezes. Eu já estive aqui quatro vezes. Essa é a quarta. Não. Já estiveste três. Já estive três, é verdade. Agora estás. Mas eu não me lembro como é que vai para a quinta. Acho que é aqui pela rua aqui de trás. Não sei porquê, não me surpreende. Vamos lá, não é, gente. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do caminho e depois quando chegar lá. É um hotel, você está em um museu, você sabe, basicamente. É um pouco caro, não é? O caminho é aqui para a quinta da regaleira. A gente achou essa cachoeira aqui. Vou mostrar para vocês. Tem uma planta muito interessante lá em cima, que foi uma planta, foi o meu primeiro trabalho de botânica na faculdade, foi sobre essa planta e eu vou falar um pouco para vocês. Essa planta aqui é a trombeteira. Ela também existe no Brasil e os índios utilizam para fazer chás alucinógenos, chás de rituais, tanto com a flor quanto com a raiz. Raspam a raiz e devem fazer um chá. É assim, né? A gente começa a ver o aglomerado de gente, quer dizer, no mínimo a gente está no caminho para alguma coisa turística. Mas já é aqui, que já é a quinta da regaleira. A gente já vai ver aqui o palácio, onde é o símbolo da quinta da regaleira, é esse palácio. Quer dizer, tem vários, tem esse, tem o poço, mas um deles é o palácio, que já dá para ver aqui da rua. Estava tudo indo bem, é que a gente percebeu que é tudo, como diz o português de Portugal, é tudo a subir. E aí, para chegar na portaria, a gente não tem ingresso ainda, então para chegar na portaria tem que subir aqui no morrinho. Chegamos aqui na quinta, a gente estava sem bilhete, a gente ia pegar fila para comprar o bilhete, a fila estava mais ou menos grande. Aí o Fábio teve a ideia de a gente tentar comprar online, conseguimos comprar online. Demorou um pouquinho, assim, não foi automático, tipo, depois do pagamento, chegava o e-mail com o ticket. Demorou para ir um minuto, dois, mas chegou. A gente está indo agora para o Poço Iniciático, que é um dos ícones também aqui da Quinta da Regaleira, dos locais, ícones e a subida. E ontem o passeio foi mais intenso, né, a gente passeou, fomos em dois lugares, com subida. E hoje a gente já está num ritmo, na primeira marcha só, né. Jesus, tem fila para entrar? E hoje a gente já está num ritmo, né. Chegamos aqui no outro ícone da Quinta da Regaleira, que é o palácio Também está incluso no preço do ingresso, uma visita interna E é essa que a gente vai fazer agora Então saímos agora da Quinta da Regaleira É um passeio que você pode ficar lá o dia inteiro Leva lanche, tem um café também ali A gente nem experimentou o café Eu aconselho assim, quem quiser vir à Quinta da Regaleira Venha com tempo, com disposição Tem muita coisa pra ver, é enorme E é isso, com chuva não dá pra fazer Com chuva sem condições Porque é tudo aberto Então não é que não dá, né? Dá, dá, né? Mas com chuva ia ser uma situação complicada Ontem a gente comeu um pastel de natas nesse lugar aqui E aí eles... Fica assim na vitrine A gente gostou Tava bem morninho, bem quentinho Foi quanto? 1,20? É uma cidade carinha, viu gente? E pra gente terminar o nosso passeio de Sintra A gente vai passear aqui no centrinho É um centro histórico Aqui é a padaria mais antiga de Sintra E é onde tem o travesseiro de Sintra Que foi onde inventaram o travesseiro de Sintra Que é o doce típico Lá na Periquita Que é onde fundou Onde foi feito O travesseiro de Sintra Tá cheio, falou tá Aí a gente veio aqui Andou um pouquinho mais pra frente E aí a gente achou Vou mostrar pra vocês É um doce de ovos e amêndo Vou experimentar com a mão mesmo É muito bom É leve Tipo massa de folheado Tem um recheio aqui É uma massa de folheado Com um creminho de ovo Mas ele é bem... Não é nada doce Doce mesmo Então a gente vai encerrar mais Com uma escapadinha do final de semana Aqui em Sintra Onde a gente vai visitar então Três locais Que são os mais icônicos da cidade Em dois dias Que foi então O Palácio da Pena O Castelo dos Moros E a Quinta da Regaleira Hoje E aí A gente termina aqui Depois Quem sabe a gente tem mais Muitas escapadinhas De finais de semana E a gente coloca aqui pra vocês Aqui 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 Eu sinto Mas Calma Aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três